Agora vamos já de botão Gente, presta atenção nessa letra Quem que escolheu essa? Que é a Marília, né? Não Quem que você escolheu essa música, Marília? Pelo amor de Deus, você traiu Não tem nada a ver com a moeda Não conta com ele não, gente Olha a letra dessa música Você me pergunta Por que estou assim? Os olhos chorando Tristeza sem fim Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividido Entre o amor e a paixão Coração bandido, esse meu Vive traindo você Coração ingênua É o seu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beijo em outra boca Dizer que já tem mais um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá Que é contigo em outra boca E é contigo o meu lugar Que pede o meu lugar Que pede o verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito à solidão Eu acho um garudo quem fez essa música Deus, o livro é bom acontecer isso comigo, gente Só esse compositor tem coragem Se o homem me trair não me conta nada, pelo amor de Deus Eu nunca te sabia Se me trair eu descubro Coração bandido esse meu Vive traindo você Coração ingênuo é o teu Todo esse tempo sem perceber E eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beijo em outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Credo Mas gosto de outra Mas decide que assim não dá Que é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Compensa não, compensa não Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito à solidão Tá doido O bom dessa vida é sofrer Esse tom de voz Reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber se acontecer É, e na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No mundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No mundo sempre fomos bons amantes No mundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo todo Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber se acontecer Só dá pra saber se acontecer É, e na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No mundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijos E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Obrigada, gente Obrigada, obrigada, obrigada mesmo É, tem coisas que a gente promete Mas não cumpre, né, gente? Eu jurei Não bater na sua porta Olha eu batendo e quebrando outra promessa Eu tentei Não tocar mais no seu nome Mas de cada três palavras uma me interessa Você É um problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo Resolver Vocês são lindos demais Eu Prometo que não vou te andar Porque essa promessa vou Fazer Sai do chão, vem pro meu irmão Sabe o que você tem? Tem sorte que você beija bem Você é a corda bomba que ela vem de andar Sabe o que você tem? Sabe o que você tem? Tem sorte que você beija bem Só me deixa ir porque Sabe que eu vou voltar Você é um problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo Resolver Resolver Eu Prometo que não vou te amar Porque essa promessa vou Fazer a questão de quebra, vem, vem, vem Sabe o que você tem? Tem sorte que você beija bem Você é a corda bomba que eu aprendi a andar Sabe o que você tem? Sabe o que você tem? Tem sorte que você beija bem Só me deixa ir porque Sabe que eu vou voltar Vem cá E se eu te dissesse que você tá perdendo o amor da sua vida? Você ainda abriria mais uma? Pra você só mais um rolê, só mais uma ressaca Pra ela outra mago, outro gatilho, outro trauma Enquanto finaliza a saideira Destrói os sonhos de uma vida inteira Você curtindo o auge dos seus trinta e poucos anos E ela te esperando acordada fazendo planos Você não vai ganhar nada com isso Não tem ninguém achando isso bonito Cadê sua responsabilidade? No seu lugar eu teria vergonha Por mim ela teria te deixado Fazer o que se ela te ama Então aproveita que ela nem sonha Quem você é? É hora de parar com a preservada Respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Vive numa busca incessante Pra achar alguém interessante Sem enxergar que ela é brilhante Que ela é rara É hora de parar com a preservada Respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Essa sua busca incessante Pra achar alguém interessante Terminaria sem enxergar Se o que tem dentro de casa Por mim ela teria te deixado Fazer o que se ela te ama Então aproveita que ela nem sonha Quem você é Imagina ela beijando o outro agora na sua frente Doeu né? Respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Vive numa busca incessante Pra achar alguém interessante Sem enxergar que ela é brilhante Que ela é rara É hora de parar com a preservada Respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Essa sua busca incessante Pra achar alguém interessante Terminaria sem enxergar Se o que tem dentro de casa Sabe aquela pessoa fantástica Diferente Especial Incomparável Acima da média Tá aí do seu lado Eu sexta-feira de novo Já sei aonde isso vai dar É dia de chope em dobro Sei lá se eu vou aguentar Fica sem beber Fica sem ligar Fica sem chorar Fica sem chorar Aí eu bebo E fico tonto Lembro de nada Nem do meu nome Esqueço tudo Quase tudo Só não esqueço Seu telefone Aí eu bebo e fico tonto Lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, quase tudo Só não esqueço seu telefone Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só bico, bico, bico Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só bico, bico, bico Acertamos de novo, papai! Essa é a próxima cabeça, viu? Deu sexta-feira de novo Já sei aonde isso vai dar É dia de chope em dobro Sei lá se eu vou aguentar Ficar sem beber, ficar sem ligar Ficar sem chorar Aí eu bebo e fico tonto Lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, quase tudo Só não esqueço seu telefone Aí eu bebo e fico tonto Lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, quase tudo Só não esqueço seu telefone Aí eu bebo e fico tonto Lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, quase tudo Só não esqueço seu telefone Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só bico, bico, bico Ei! Deu sexta-feira de novo Me alcança que esse é sucesso! Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Só queria que você soubesse Que toda minha mudança é genuína Todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Dizem que eu ando bem melhor depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei Engraçado ver eles pensando que eu te superei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse ido, eu não ia me resolver Tava confortável, né? E ninguém aprende assim E aprende Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim de novo Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Olha, não é pra te colocar pressão Mas é que eu queria saber se você gostou da minha nova versão Caso não tenha gostado, me avisa, tá tudo bem A gente corre esse risco quando muda por alguém E ninguém aprende assim, aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim de novo Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Ela não sabe se produzir Não sabe escolher a cor do batom Ela não faz ideia do que vestir Tá doida pra pôr o seu moletom Pra ficar no quarto deitada na cama Se escondendo do mundo, todo mundo vê Se escondendo do mundo e de quem te ama Eu faria de tudo Eu faria de tudo pra mudar seu mundo Coloca um vestido e um batom vermelho E experimenta se olhar no espelho Pra gente sair Pra gente sair e escolher alguma roupa Você fica lindo usando qualquer coisa Mas se não quiser, fico aí com você O sábado à noite assistindo TV Um filme ruim, um filme barato O que importa é ficar do seu lado Do seu lado Ela não tem noção do quanto ela é linda Ele, né? E que quando sorri mais bonito ainda Só que ela não sabe Que pra te ver feliz eu faria de tudo Pra mudar seu mundo Coloca um vestido e um batom vermelho E experimenta se olhar no espelho Pra gente sair Coloca alguma roupa Você fica lindo usando qualquer coisa Mas se não quiser, fico aí com você Num sábado à noite assistindo TV Um filme ruim com um vinho barato O que importa é ficar do seu lado Coloca um vestido e um batom vermelho E experimenta se olhar no espelho Pra gente sair e escolher alguma roupa Você fica lindo usando qualquer coisa Mas se não quiser, fico aí com você No sábado à noite assistindo TV Um filme ruim com um vinho barato O que importa é ficar do seu lado Do seu lado Do seu lado Do seu lado Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito o que chama de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou Beija minha boca Já que você não quer sair Já que você não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa Pensar se antes de ter feito o que chama de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou Beija minha boca Já que você não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser detraído De ser detraído De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser detraído De ser detraído De ser detraído De ser ser um bosta Já que você não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Já que você não quer sair Como ruim da história Que a culpa é nossa Então fala aí Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa Oi Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondia Oi meu bem na mesma hora Hoje é só Oi Tchau Fica com Deus E de vez em quando Boa noite Sentimento seu Nenhum Te amo e você Nenhum Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta do seu beijo Sentimento seu Nenhum Te amo e você Nenhum Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta do seu beijo Volta a ser Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondia Oi meu bem na mesma hora Hoje é só Oi Tchau Fica com Deus E de vez em quando Boa noite Sentimento seu Nenhum Te amo e você Nenhum Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta do seu beijo Sentimento seu Nenhum Te amo e você Nenhum Nenhum Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta do seu beijo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Oi Tchau Fica com Deus Oh Eu te amo Você, você Que o que é? Sou, sou, bate, bate, volta, volta, volta Não tem mais nada entre o chão e o pé Só um eco, só um eco de campo grande Tem certeza que você levou tudo Tem certeza que não esqueceu nada Eu só sei que até o criado mudo Do seu livro preferido sente pausa É que eu te esqueço, eu não sei E no box do banheiro sempre que o vidro embaça Tem seu nome, o coração e uma flecha atravessada É que eu te vejo em tudo Em cada canto dessa casa Nos cabides, nas gavetas E na cama babuxada O seu cheiro está grudado Em cada roupa que eu usava Você foi esquecendo E levar a saudade da mão Você, você faz falta, falta aqui, aqui, aqui Que o som, som, bate, bate, volta, volta, volta Não tem mais nada entre o chão e o teto Só o quê? Só o eco Só o eco lindo de campo grande Tem certeza que você levou tudo Tem certeza que não esqueceu nada Eu só sei que até o criado mudo Do seu livro preferido sente pausa Nos cabides, nas gavetas E na cama bagunçada E no box do banheiro sempre que o vidro embaça Tem seu nome, o coração e uma flecha atravessada É que eu te vejo em tudo Em cada canto dessa casa Nos cabides, nas gavetas E na cama bagunçada O seu cheiro está grudado Em cada roupa que eu usava Você foi esquecendo E levar a saudade da mão Você, você faz falta, falta aqui, aqui, aqui Que Deus abençoe vocês Obrigada Ei, brother Você vai enrolar ela até quando? Tem sorte Que ela não viu que só ela que tá amando Só te falo que tem gente aí sozinha Que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Libera ela Libera ela Libera ela Ei, brother Você vai enrolar ela até quando? Tem sorte Que ela não viu que só ela que tá amando Só te falo que tem gente aí sozinha Que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Libera ela Libera ela Libera ela Libera ela Deixa de paz, vai Vai, 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 meu senhor Explodido aqui em casa Ó demais Você me pergunta Por que estou assim? Os olhos chorando Tristeza sem fim Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividido Entre o amor e a paixão Coração bandido Esse meu Vive traindo você Coração ingênuo É o seu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Vou dar que beijo em outra boca Dizer que já tem mais um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá E é contigo o meu lugar Me perdoa Me perdoa por favor Vou perdoar assim O livro é bom Acontecer isso comigo Coração bandido Todo esse meu Vivo e traindo você Coração ingênuo Coração ingênuo Dizer que Dizer que já faz mais um ano Dizer também que eu te amo Coração ingênuo Coração ingênuo Coração ingênuo Coração ingênuo E acordou Mas tá sujeito à solidão Ah, esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por contar de outra pessoa Só dá pra saber se aconteceu É, e na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu te beijei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu te beijei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijos E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E é, e na hora que eu te beijos Sexta-feira Aí eu bebo e fico tonto Lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, quase tudo Só não esqueço seu telefone Aí eu bebo e fico tonto Lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, quase tudo Só não esqueço seu telefone Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só bico, bico, bico Acertamos de novo papá! Essa é pra as cabeças, viu? Teu sexta-feira de novo Já sei aonde isso vai dar É dia de show, fim dobro Sei lá se eu vou aguentar Ficar sem beber, ficar sem ligar Ficar sem chorar Aí eu bebo e fico tonto Lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, quase tudo Só não esqueço seu telefone Aí eu bebo e fico tonto Lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, quase tudo Só não esqueço seu telefone Aí eu bebo e fico tonto Lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, quase tudo Só não esqueço seu telefone Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só bico, bico, bico Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só bico, bico, bico Deu sexta-feira de novo Me alcança que esse é sucesso!